Graça, mais cerveja? Você assim vai acabar se entregando ao vício. Não é graça disso tudo? Tá trabalhando no circo agora? Cara, de quê? Tava faltando palhaço? Não, comida por leão. Olha aqui, Graça, você fala, 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 mas você não ia conseguir viver sem mim. Para de ficar puxando meu saco, moci. Eu, hein? A única pessoa que me ajuda dentro dessa casa é Brite. Ai, eu, né, mãe? Não, eu vou carregar em cerveja pra vocês. O que é isso? Até parece que a graça vai dar queijo pro rato. Se eu quiser, eu dou. O rato é meu alimento da maneira que eu quiser, né, canário? Mas não adianta se animar que eu não vou dar não, moci. A chave da cerveja lá em casa tá aqui, ó. No meu sutiã. E o sutiã é meio de aço, que pra aguentar esses peitos caídos só aço. Putinha! O que você tá fazendo com esse cofrinho aqui na mão, hein? Interessa? Ô, Brite, olha como é que tu fala com teu pai, hein? E também tu fica falando com a menina como se você fosse a criança bebê uma cavala dessa. É, pode sair e parar, tá? Sai de perto do meu porco. Que aqui tu não coloca a mão, não. A menos que tu queira tá contribuindo com a moedinha que eu tô querendo aceitar. Não, eu tô precisando de alguém que invista em mim. Tanto é que eu tô abrindo aqui uma sociedade aqui com o canário e eu tenho que entrar com os mercadoristas. Não é, canário? Negativo. Antes você tem que me pagar o que me deve, ué. Nossa, Mocci, tá devendo alguém, Brasil? Você tá de que lado, cara? Do lado do meu bolso. Eu, hein? Chupa, chupa, Mocci. Vai tomar naquela da sociedade, canário. Bicho menor pra fazer. Ai, pode não. Ai, não é pra tirar muito. Calma que eu não tô tirando tudo. Olha pra mim, tá linda. Eu não quero sobrancelha fina. Você quer o quê? Uma monocelha, é isso? Vou ter que implantar. É implantar com os cabelos do teu... Ô, Marraia! Ei, 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 ei. Marraia! Cadê a educação que eu dei pra minhas filhas? Cara, de quê que essas daí tão mais? Vai pra perereca do brejo, xixi. Cabrite! Mostra aí o espelho pra ela, Marraia. Deixa ela ter logo um choque anafilático. Aí, olha só, olha. Ô, mãe! Olha aqui elas fazendo bullying comigo. É bem feito pra tu. É bem feito. Se tu tem telhado de vidro, tu guarda as pedras pra não dar goteira. Quer dizer que aqui em casa tá cheio de goteira mesmo? Filha, a mamãe ia falar um negócio que você ia atender uma vez por toda. Olha só. Você é feia? Pra caramba. Mas Deus é justo, filho. Poxa, Deus te deu um monte de coisa. Olha quanta inteligência tem aqui nessa cabeça horrorosa. Pô, mãe, tá muito má, hein? Não sou má não, Marraia. Eu tenho que falar dentro de casa que ela vai ouvir de 5 em 5 minutos na rua. Ô, mãe! Me dá a chave lá que tá dispersa pra guardar esse ver. Tá, mas quer que eu achar essa chave aqui no meio desses peitos? Que é muito peito também. Três estupendas? Ô, mãe, tu trouxe minha cera do mercado? Bem que eu coloquei no carrinho, mas ela foi lá, tirou, colocou de volta na patineira. Eu não sabia, Marraia. Pensei que fosse o mel que ia misturar a batida da cachaça do Moacir. Como é que eu vou fazer pra depilação agora? Não sei, criatividade. Não sei, usa uma fita isolante, esparadrapo. Isso mesmo, porque pros clientes chulé que ela tem, mamãe, qualquer coisa é coisa, né? Ah, os teus clientes são alto nível. São maravilhosos, alto nível. Então me prova. Eu quero ver a lista dos teus clientes alto nível aí, tudo ex-presidiário. Muita gente importante no Brasil é ex-presidiário. Inclusive, todo mundo tem um parente ex-presidiário, sabia disso? Tu acha bonito mesmo, eu acho. Vamo parar! Vamo parar! Vamo parar que... Olha, eu já tô com mais... No meu nervo, hein? Eu já tô... Arrepiado aqui, aqui, de nervoso. É que era o meu trabalho? Eu acabei de fazer isso no meu trabalho. Para de te meter no meu trabalho. Cadê a noite? Isso aqui funciona esse caralho? Ah, funciona. Oi, amor! Eu tava vendo, cara! Ô, mãe! Caramba! Você não pode fazer nada nessa casa, cara! Você não pode nem ver o filme! Não vai ficar vendo TV. Daqui a pouco vem aquele homem do leilão que fica é uma joia de R$150,00. Aí eu vou e compro tudo que não presta. Compra mesmo! Cara, diz que aquele descaroçador de jaca estará até agora que ninguém usa, aquilo tá enferrujando! O descaroçador de jaca está lá porque diz que nós não temos jaca no pé. Se nós tivéssemos uma jaca no pé, o descaroçador de jaca estaria acesado. Se regasse o pé de jaca, teríamos o quê? Jaca? Não! Dá licença, dá licença! Ô, gente, eu escutei! Olha aqui! Falando em jaca, falando em ferruje... Sarajane, você já consertou o vaso lá do seu quarto? Por quê, moça? Quer pegar o serviço? Bom, eu já estive lá observando, entendeu? E se você me der R$500,00... O que é isso? Tinha de ser mercenário, salafrário. Querendo comprar R$500,00? Só porque a filha não é tua, tá querendo comprar R$500,00? Tu vai fazer o quê? A ponte de dobradiça em cima do vaso? Peraí, mas ninguém me respeita nessa casa, graça! Será? Olha aqui! Teu pai é o quê? Graça! Tu não sabe nem que é teu pai? Não, eu sei sim que é meu pai, tá? Não brinca com isso, não, hein? Graça! Me empresta a chave aqui no marido? Você me empresta? Me empresta aqui um pouquinho, hein? Para, mas não! Me empresta um pouco, você me empresta... Para, mas não! Para! Vem cá! Vem cá, olha! Pera, mas que eu não quero agora! Eu não tô com um negócio que vai fazer isso! Mas deixa eu tomar mais uma saideira! Deixa eu tomar mais uma saideira! Não tem chave! Não vou te dar chave nenhuma de cerveja! Não fui! De quem é esse porquinho feio aqui, hein? O que que tu acha que é? Porco feio da feia! Pode largar meu porco aí, tá, Dona Sara Jane? Tá! De que tu tira minha vida, mas tu não mexe no meu porco! Olha aqui, você pode me emprestar só um dinheirinho pra eu botar minha unha de acrigel? Pode? Não! Egoísta, se fosse uma reta, eu emprestava! Eu emprestava! Eu emprestava! Eu emprestava! Eu emprestava! Olha aqui! Olha aqui! Eu já tô com a minha varite pipocando, hein? Vamos! Foi ela que começou! Eu já parei! Eu já parei! Se ela começou, eu vou terminar! Eu que queria botar minha boca! Me dá esse porco aqui! Me dá esse porco aqui! Acabou esse porco! Olha, já tô... arrepiada! Foi mal! Graça, me empresta a chave! Tu me erra, hein, macio! Tu não vem que se vingulinha coisando comigo, não! Não! Mãe? O quê? Tu quebrou meu porco? Não, filha! A mãe me botou uma moeda de 1,50 aqui, hein? Pra você, filha! Nada, filha! Agora vai todo mundo dormir! Mãe, todo mundo dormir! Vai todo mundo dormir! Eu queria até você amarrar essa sonha! Não, mas a gente não tá nem com sono! Pelo amor de Deus! Não tá com sono, se masturba! Vambora! Eu tô com a varese salpicando hoje! Aí eu só ficar coisando! Eu não! Graça! Bracinho! Ai, que filé! Vai ter um filé, uma coisa muito linda, muito gostosa! Vem cá, hein? Vamos pra suíte presidencial! Eu não tô com cabeça pra fazer... Não quero, macio! Eu não quero hoje! Mas só um pouquinho! Eu não quero nem pouquinho nem muito! Não tô, não quero! Não quero hoje! Não tô com volúpia! Vai! Vai, macio, lá pra dentro! Não quero, não quero! Quero ficar fazendo meus pensamentos! Eu quero ler o Mahatma Gandhi! Abigail! 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 Nossa, gente! O que é, hein? Você tá me chamando? Não! Eu tava tendo um sonho! Vem uma mulher saindo das águas e falei... Iemanjana Abigail! Claro que eu tô te chamando, né, Abigail? Tava dormindo? Nossa, a gente tem um cochilo profundo! Não senta que eu não mandei te sentar, essa vaca! Tu lembra quando eu tava na tua casa? Que quatro horas da manhã tu me acordava depois de fazer aquelas festas cachaçadas e pedia pra fazer chá de boldo pra curar a ressaca? Uma vezinha na vida! É, então! Então hoje quem quer chá sou eu! Eu queria chá de louro! Não pode ser outro chá? Tipo de hibisco, caqueja, whatever! Não gosto de chá de areva! Eu quero chá! Falei chá de louro, então eu quero chá de louro! Tá bom? Que eu ando com uma cólica que eu não sei o que é! Eu não sei se é gásico, eu não sei se estou naquele dia, eu não sei se estou grávida... Tá dormindo, sua vaca? Ai, nossa! Desculpa, é que o dia foi muito puxado! Não, Celta! Levanta-te, homem e anda! Tá, vai dormir, vai! Oh, my God! Abigail? É o quê? É, faz ser uma brumete pra mim! É drumete que fala! Dru, dru! Vai mudar a maneira de fritar? Não, deixa, eu não quero mais nada! Só queria ver essa tua cara de assustada! Vai, põe lá pra dentro! Boa noite! Vai logo, sem fazer barulho! Parece uma cavala andando! Agora que eu infernizei a vida dela, eu posso dormir! Boa noite! Boa noite! Boa noite! Meu Deus! Britia, não sei se me assustei com o barulho da porta contigo! Você estava lá fora, Britia? Se eu falar que eu estava olhando as estrelas, tu acredita? Você está se engraçando com algum bandido do morro, Britia? Eu não, mãe! Eu acho que eu estava com o Carola, estava agoniada, fui lá fora, pensando na minha vida! Então tu pensa bem, tu pensa uma vez, tu pensa três vezes, que depois se tu se envolve com esses bandidos, tu vai ter que visitar teu marido na cadeia, hein, Britia? Cadê que meu irmão está na cadeia e tu irá visitar nem reclama? Eu vou porque eu sou mãe! Eu vou porque eu sou mãe, mas tá... Sabe a coisa que é difícil? Que é difícil pra caramba, filha, porque lá tem revista íntima, aí eu sou obrigada a estar sempre depilada! Para, mãe, para! Eu não estava fazendo nada demais! Eu só estava cuidando das minhas coisas! Tu cuida bem das tuas coisas, Britia! Vai dormir, coisa feia da mãe, vai! Filha, volta aqui! Dá só um susto na mamãe pra mamãe dormir! Vira dia, Deus! Ai, meu Deus! Ai, desgraçado pra minha filha, meu Deus! Ai, meu Deus do céu! Ai, filha! Ai, mãe, mãe! O meu porco! Pegaram o meu porco! Pegaram o teu porco? Meu Deus do céu! Pegaram o teu porco, filha! Vai pra dentro, filha! Ai, como é que pegaram o teu porco, filha? Onde é que tu sempre dorme abraçada com ele, filha? Como é que você perdeu esse porco, pelo amor de Deus? Eu durmo! Mas quero esquentar! Todo mundo se olha no meu porco! Queira no meu porco! Pegaram o dinheiro do meu porco! Pegaram o meu porco! Botei na franta! Pegaram o meu porco, mãe! Eu não entendi 50% do que tu falou, filha! Mas, pelo amor de Deus, gente! Minha Nossa Senhora de Santadora dos Sete Céus! Eu botei a chave dentro do porco!